E aí galera, esse é mais um meu, o seu, o nosso Davi no Japão Vambora, finalzinho de tarde, domingão A patroa tá lá também, tá sorridente Vambora ali trocar o óleo do carro, né? Vamos ver como que é Andar é gostoso, e agora pra trocar o óleo do carro? Agora lascou, né? Vamos lá, ver se... Quanto que fica, né? Quanto fica pra trocar E se dá pra trocar hoje, né? Dependendo, eu vou lá na concessionária mesmo De trocar lá, direto na Honda Então vambora, seguindo o vídeo aí Pronto, deu certo galera, comprei Mas não é o carro não, brincadeira Chegamos aí, autobax, autosenta Bora lá ver o óleo Qual que é o óleo que precisa aí agora Pro carro, né? E ver quanto que vai ficar a facada Curiosidade, ó Não sei se vocês tão vendo lá Vou mostrar um balãozinho pra vocês ali, ó É aquilo ali que usa pra calibrar o pneu aqui no Japão Esses balãozinhos aqui, ó Aí dentro já tem um certo tanto de libra Dá pra calibrar geralmente um pneu, né? Se tiver bem murcho É isso aqui, ó Você usa isso aí pra encher o pneu aqui no Japão Doido, né? Pega, leva lá no teu pneu e enche Vambora lá ver o óleo qual que é agora Quanto vai ficar a brincadeira, né? E aqui, ó Ah, que carro que tá lá? Eita, tiazinho buzinou Ele parece um HB20 do Brasil, ó Meio milhão Isso é aquele carro ali, aquele vermelho Pneuzinho, pá Vamos lá ver a parte dos óleos Cara, óleo, óleo tanto aí, ó É, 3 litros de óleo, né? 3 mil e pouco aí Mas não sei que carro que é o meu Toyota Aqua Toyota Curios Toyota Shenta Toyota Senta, né? Caramba Não tem pra Stepvagon Então não dá Então não precisa trocar nunca mais o óleo Nunca mais vou trocar aqui, ó Nissan Toyota Caramba, velho Qual que é o meu agora? Vou lá perguntar pro vendedor, né? Falar, ó Eu tenho uma Stepvagon Top de linha É a top Prata Tem que falar a cor também, né? Senão ele não vai saber E quero pôr Um óleo aí E um filtro Vamos lá ver Pronto Comprei o óleo aí Ficou tudo 7 mil e pouquinho, né? Vou trocar o filtro A mão de obra deles O óleo Comprei um óleo Melhorzinho lá E eles te dão um papelzinho Pra você aguardar E depois eles te chamam No microfone, né? Te chamam lá no sistema de som E Fala pra você O número que você tem que estacionar Então vambora lá Estacionar no número que ele falou lá Que é lá na plataforma 2 Pronto Vambora aí Vamo ver Como que é A plataforma deles aqui é diferente, pô Diferente da casa de posto do Brasil, né? Que você sobe com a rampa e tudo Se bem que no Brasil eu trocava em casa Olha lá Aí ele vem falando ali Ok, paramos Lá vai a minha Stepwagon A serguida Vai tirar tudo o óleo E vai embora Fica com o óleo novinho agora 5 mil quilômetros E show de bola Prontinho, galera Trocamos lá o óleo Tudo certinho Tranquilo, né mozão? Vambora agora Olha aí como que tá, ó Finalzinho de tarde Finalzinho de tarde em Fukuroi Vamo lá no Caim's Home Caim's Home Que mais chato, né? Zoê agora, hein? Vamo lá no Caim's Home agora Vim pra uns negócios lá Um baculejo E um negócio pra pôr no bagulete lá E agora tá fechando o trânsito aí, véi Ai, zoou Vambora Abriu, abriu Cadê a galera aí? Os brasileiros hoje não colou aí não, hein? Tem uma Hammer branca lá Olha o patincão, véi De guerra aí Vambora lá Jolly Pasta Cocorrause Restaurante E Second Street Bojona de ousada aí É o point aí de Fukuroi, né? Todo brasileiro que morou em Fukuroi A gente já vê nesse Second Street E nós vamos aqui No Caim's Caim's Home Tudo de bom pra sua vida Olha o tamanzinho desse carrinho, véi Uh Passou ele do meu lado Agora olha esse carrão Dá até pra dormir lá em cima, hein? Aqui é meio abunai, hein, cara? E olha pra trás aí Como que fica aí, ó Fica todo mundo paradinho lá, tá vendo? Ninguém buzina, ó Se vocês olharem aqui pra trás Tá todo mundo parado e ninguém buzina Mesmo se não fosse virar, né? Que eles vão virar E se não fosse virar também não ia buzinar, ó Prontinho Deixa eu tentar aí Ai, cara Vai ficar zoado aqui Eu ia, mas O cara entrou ali, véi E aí pode ficar meio perigoso Ai, unsa A gente da Mita trabalha lá Vambora Tem a beneficiadora de arroz aí, ó Se o arroz tá meio amarelado Usa aquilo lá que ele fica novinho Tá vendo? O arroz, ele com o tempo Ele vai ficando velho Ele vai ficando meio amarelado E aí você traz nessa beneficiadora Ele fica branquinho, né? Eu acho que cada 10 quilos Você paga riacoem E aí o arroz fica novinho E fica gostoso Fica mais saboroso Troquei o olhinho Pra 6 mil km Então Próxima troca agora Com 99 mil Opa, o cara tá saindo ali Deixa eu já dar a ideia Que eu quero entrar ali, ó Deixa eu parar um pouquinho Pra manobrar o carro agora Carro elétrico é outra coisa Não faz nem barulho, ó Nossa, velho Um dia eu vou ter um desse Chegamos aí no Cães, homi Ih, minha esposa tá falando da camiseta, né? Que Olha, tá com um buraquinho aqui, ó Mas eu nem ligo, né? Nem esquenta, né, amor? Mas meu amorzinho esquenta, né? Esquenta Tem que sair mais bonitinho, não é? Você não parece que é esse chuveiro, velho? Não liga e não esquenta? Nem liga e nem esquenta Dá beijinho pra paz igual Aê A gente não tá brigado É mesmo, nem tão brigado, né? Minha camisa tá fela Fica falando toda hora Vamos lá dentro lá Dar uma olhada na lampadinha Na lampadinha e no... Na lampadinha do aquário E o que mais? E só, né? Vamos lá ver Galera Tinha lâmpada lá, mas nós não compramos Não sabe direito como que é, né? Aí tinha vários modelos lá E na parte de aquário não tinha Então nós temos que voltar em casa Ver a potência da lâmpada O tamanho certinho pra voltar Tinha uma variedade enorme de lâmpada aí E vamos deixar essa lâmpada pro outro dia Pelo menos já vimos aí que tem A lâmpada é baratinha Acho que custa 230, 250 cada Mas como o tamanho O tamanho das lâmpadas E potência são diferentes E aí como é lá pro aquário, né? Acho que não dá pra colocar também qualquer coisa E vamos onde? Vamos embora agora Passar na loja de usado Ver se acha alguma coisinha ali Uma bota E depois Donk Hot, né mãe? Depois partir o caso Vamos lá mais um pouquinho Chegamos aí no Mega Donk Hot De Fukuroichi Olha aí, cara A loja também é muito conhecida, hein? Quem nunca foi no Donk Hot Aqui no Japão Isso aqui é muito louco, cara Tem de tudo, de tudo aí dentro mesmo De tudo entre aspas, né? Meia quer ir lá ver os cachorrinhos Vamos lá ver se a gente consegue ver Os cachorrinhos um pouco lá Vamos ver se a gente vai poder filmar lá dentro, né? Cara, aí ó O gato tá na oferta aí, ó De 190 mil De 205 mil ienes De 7 mil reais Ele tá aí por quase 5 mil reais Esse gato aqui, ó Vale a pena comprar, né? É, ele tá bem na oferta, hein? Tá vendo, né? De 8 mil reais aí Tá mais caro que dois iPhone top de linha aí Cara, eu vou deixar a Adriele ali E aí ela fica lá vendo lá os cachorros Fica vendo os gatinhos Como que animal de estimação aqui é caro, hein, véi? Vambora, vamo lá Vamo lá ver o que eu vim ver logo Passar aqui pela sessão de maquiagem aqui Rapidinho Não pode ficar filmando muito aqui dentro Então vai ter que ser bem rápido, né? Deixa eu vim ver aqui Tô procurando uma bota Uma bota de ciclismo Vamo ver se eu acho uma aqui Senão tem que ir lá na Red Bar Artigos, não, não é aqui É mais pra lá um pouquinho Acho Aqui, ó Motos Deixa eu ver se eu acho agora aí Louva pra motociclista Tem bastante Não quero louva, cara Eu quero só o Ó, tem óleo aí também Agora já troquei Também deve ser zoado Se zoa ali Tá difícil, hein, véi? Vou achar o que eu quero Tem mesmo, véi Tá bom Vambora procurar lá A bateria tá acabando Esse negócio aqui Galera Fomos ali no donkey Achei a luva lá Baratinho, né? Vamo agora ali, né, amorzão Procurar Ver se acha ali um Que que é mesmo uma bota Uma bota de ciclismo Que é o que eu tô precisando agora Vamo aí, ó Ciclismo não Uma bota pra motociclista Vamo aí nesse Second Street Vamo lá ver se acha E aí, ó Dorincubá 900 ienes 390 ienes, né Mais o imposto Caramba, véi 4 centão Pra você tomar bebida À vontade Tá meio salgado O preço, né, amorzão Por aí tudo é 290 Tá reacorrendo mais caro Vamo aí ver O que que acha aí Aí eu comprei Um móvel barato, cara Eu acho que eles colocaram O preço errado Depois eu fiquei pensando, né Eu fui em outra loja Depois de um tempo aí Eu achei o mesmo produto Por 19 mil E aqui tava por 1900 Aqui não vai dar pra filmar, não Então Já vou até desligando A filmagem por aqui Não deu muito certo, galera Chegamos lá Não tem muita variedade Do que eu procurava Nem tinha, né Ó o carro dos homens aí E foi embora Tá atrás aí de algum carro Um Shaquem vencido Se bem que ninguém anda Com Shaquem vencido, né Mas vai pegar alguém Que tá andando sem cinta Alguém que tá falando Ao celular Quem tá dirigindo Com a mão só Né, mozão? É Então vambora Deixei o carro lá No Don Quirote Tá aí o mozão Filhota Firme e forte aqui, né, amor Tarde de domingo Encerrando aí as Transmissões, né, amor Não são as gravações Ai, minha filha Desculpa E vambora lá agora Pegar o carrinho Partiu pra casa, né, amor Cozinhar o feijãozinho Porque domingo é dia de cozinhar feijão E Amanhã Começar tudo de novo Segunda-feira braba, né, amor Ai, cara Dá até um aperto no coração Saber que amanhã já é segunda-feira Temos que voltar Ao trabalho Ó, Lex Da hora, né Carrão bonito, hein Ó o Silvio Bonitão também, hein Será que a galera Que tá voltando lá Do passeio É uns brasileiros aí, ó Vai tudo aí no Será que vai no Don Quirote Ou vai tudo embora Eles vai lá pra tomei, né Pra ir embora Será que a galera Tava lá no encontro Hoje, de carro E aí ficaram até agora Tarde lá, né Estão indo embora É, tá tudo indo embora mesmo Olha lá Eu pensei que era A bicicleta da tiazinha Era elétrica, cara Né Você viu Nem faz barulho, né Amor E faz hora Que tá vindo na banguela Capa sushi Tava com uma promoção Esses tempos aí Aí arrumou um concorrente Que tem sushi A 90 ienes E aí eles baixaram O preço aí Mas É, que também Só tem eles Aqui em Fukuroi, né O concorrente Não tem aqui Então pra eles Tanto faz como tanto fez Porque Ninguém vai sair Vai em outro lugar Em outra cidade, né Eu não vou lá em Wata Pra comer sushi Pra economizar Riacoem Ou Riacoem, né Gasto mais de gasolina E tempo Patincão Como sempre Lotado, cara Ó É difícil Difícil você ver um troço Desse aí vazio, cara Você vê aí De segunda Segunda Abril Nem abril Já tem fila de carro aí Ó, que da hora A louça aí Ó Eita Laiá, hein Ninjona Também passou aí E se Deus quiser Daqui uns dois anos, né amor Vou comprar uma moto também Galera Obrigado aí Pra quem acompanhou até aqui Pra quem assistiu o vídeo até aqui Vamos deixando aí O nosso muito obrigado Né não, filhota Dá o like Não esqueça de dar o like É verdade Estão esquecendo aí De dar o like De compartilhar E se não for inscrito Se inscreve no canal É de graça Não custa nada E você me ajuda Forte abraço aí Davi no Japão Davi e família No Japão Tchau Até o próximo vídeo